Sabe, tem uma, parece que se desenvolveu uma ideia de que daqui cinco minutos você vai encontrar alguém melhor. Perfeito. Então as pessoas não se entregam em relação a nenhuma, não se entregam e não conhecem o outro a fundo, porque tem sempre a perspectiva da mulher mais bonita, mais gostosa, do cara com mais grana, mais gostoso, mais não sei o que, mais isso. Então ninguém está aprofundando as relações. A próxima festa vai ser melhor, né? Eu vejo muito isso, eu tenho muito, muito essa queixa das mulheres em todos os lugares, não é só Brasil, sabe? De todas as classes sociais, de tudo que você imagina. Não consigo me relacionar. O cara, uma semana está falando que está tudo bem, com 15 dias ele me ama, com 17 dias ele desapareceu. E aí já está com outra pessoa? Já está com outra. Ou com outras, né? Os aplicativos de relacionamento, você acha que trouxeram esse movimento, essa oferta tão grande de possibilidades que as pessoas estão se perdendo nisso? Sim, e isso se perpetuou na pandemia, né? Aumentou. Aí aumentou e se solidificou muito mais, né? Porque tem coisas boas num aplicativo de relacionamento, né? Você tem a possibilidade de encontrar pessoas que você não encontraria andando na rua, né? A gente não sai tanto, não se expõe tanto. Então você está na segurança da tua casa, você está tranquila, você conhece. Mas aí elas falam para mim, ah, mas ele está falando comigo, está falando com 10. Mas eu falei, tu também. Será? Claro. Porque assim, eu acho que... Mulher é a mesma coisa. Agora, quando ela acha alguém que ela se interessa... Em geral, a mulher... Aí, em geral, muda de figura. E não sei, eu acho que essa questão do aplicativo, não sou contra, mas eu acho que abriu uma coisa, o ser humano não lida com excesso, com muito excesso, com muita oferta. É aquela coisa, se você tiver muita oferta de doce, você vai cair de boca nos doces. Eu sempre digo, eu não levo para casa o que me traz tentação. Deixo fora, entendeu? Claro, porque assim, não adianta. Porque a pessoa fala assim, ah, vou deixar um docinho lá em casa, porque eu posso levantar de madrugada. Meu amor, vai deixar o docinho, vai levantar de madrugada para pegar. Claro, se tem, a gente não resiste. E se levantar no tipo, você vai voltar do ruim de novo. Exatamente. Nem acordo, não tem esse problema. Então, eu acho que esse tipo de oferta de mercado, de aplicativos, tornou as pessoas muito mais nesse aspecto. Ah, essa aqui está legal. Não, mas olha, entrou uma aqui que gosta de mais uma coisa. Mas, Ana, as coisas eram mais delimitadas. Até não tanto tempo atrás, você casava, era meio que para a vida toda. Hoje, a quantidade de pessoas sozinhas, separadas, pós-divórcio, pós... E aí, o cara não quer, ele acabou de sair de um casamento, está com filhos pequenos, ele não quer entrar em outro relacionamento imediatamente. A mulher saiu de um relacionamento, ela também pode estar com essa ideia. Ou não, quer já ter alguém, gosta da vida, com alguém fixo. Quer ter uma companhia. É muita oferta, é muita oferta. É muita oferta, é isso que eu estou dizendo. Todo excesso, o ser humano lida mal com o excesso. E a gente está no auge disso. Então, é como se fosse na prateleira, fosse num shopping de possibilidades... Shopping, não é uma prateleira virtual. Exatamente. E real também. Agora, você acha que aumentou com a questão dos relacionamentos virtuais, sites e aplicativos de relacionamento, a possibilidade do aumento de relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, porque o perfil dessas pessoas, né, desse... Entram muito nesses aplicativos também, porque sabem que ali pode ser que encontre a carência do outro. Pessoas mais frágeis? Pessoas mais frágeis. Você acha que isso aumentou também? Eu acho que aumentou num geral, não só por isso, acho que isso também contribui. Mas é em todos os aspectos que a gente está vendo. É impressionante como as mulheres não estão sabendo definir direito o que elas querem, o que elas não vão aprovar. A gente faz muito conteúdo, cria muito conteúdo informativo, né, para a pessoa... Orientações, né? Então, só que na hora do vamos ver, é diferente. Você acha que as mulheres ainda se comportam como suas mães? Não, elas não sabem. Não sabem mesmo. Porque se ela for mais rigorosa, mais fechada, tem mais 25 mil na fila. Se ela for muito aberta e topar tudo de cara, ela vai ser mais uma. Aí ela acha, bom, eu não tenho um diferencial, porque todas as mulheres estão aí à disposição, as que estão à disposição, obviamente, né? Então, ela não sabe direito como agir. E os homens, da mesma maneira. Eu tenho ouvido coisas assim, pô, eu não posso mais falar nada, porque tudo é assédio, né? Ou então, o cara não sabe como chegar mais uma mulher, porque tudo é abuso, tudo... Então, eu acho que está precisando dar uma... Porque essas mudanças, né? Tem uma hora que tem que achar um equilíbrio. A gente saiu do nada por dia, pra tudo pode. Exatamente. Então, a hora que achar um equilíbrio, talvez a coisa funcione melhor. Porque agora está meio bagunçado. Pelo menos é a demanda que chega pra mim. Exatamente. É claro que tem de tudo o tempo todo. Quando eu faço o vídeo, vem os comentários. Não, mas comigo foi diferente. Não dá pra gente fazer um vídeo pra cada reação... Não, não dá. Humana. Cada um tem uma história, né? Esse vídeo é pra gente... É geral. Vamos falar num geral. Vamos pensar e vamos discutir, vamos chegar aqui no... Isso, é uma abertura à reflexão. Mas não tem como realmente a gente falar pra mim. Tem como. Ah, não, mas não é assim, não. Não foi assim pra você.